Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Flores de sangue. Capítulo 2. Pelo jeito, Mademoiselle Lafrancie se acomoda aquilo parecia coisa de louco uma conversa sem objetivos. Monique Lafrancie aceitou sorrindo docemente a apresentação de Carlos Schwartz, feita por Marlene Moeller, estendendo-lhe a mão num gesto impulsivo. O senhor é um bonitão, doutor! Exclamou. Felizmente, parece que não há por aqui outro feio como Conred. Por que não o despede? Bom, sorriu Schwartz. Pensei nisso. Entretanto, asseguro-lhe que Conred é uma boa pessoa e um excelente colaborador. Monique segurou o médico por um braço e levou-o para a janela. Ambos afastando-se assim dos demais. Doutor! Murmurou ela. Conred me odeia porque eu sou sincera e lhe disse que é feio. Mas não o temo menos que a doutora. Ela é uma hiena. Uma hiena. Mademoiselle Lafrancie? Sim, sim. Também me odeia e está pensando num modo de prejudicar-me. Mas eu sou muito esperta. Já conheci pessoas como ela, antes. São hipócritas. Pois bem, eu também sei ser hipócrita. Disse a doutora que tomaremos chá juntas esta tarde e que seremos amigas. Mas isso é só para lhe inspirar confiança. Quando ela tentar alguma coisa, não me apanhará desprevenida. Ah, conto com sua ajuda, doutor? O senhor me parece uma pessoa em que se pode confiar. Agradeço-lhe. Naturalmente pode contar com minha ajuda. Mademoiselle Lafrancie. Mas só se realmente confiar em mim. Confio. Confio. Bem, nesse caso, eu a ajudarei. Vigiarei a doutora. Mas não faça nada sem me consultar. Poderia ser perigoso. Compreende? Quando quiser fazer algo, consulte-me antes. Posso atendê-la a qualquer momento. Se vigiarmos juntos e tomarmos as decisões juntos, tudo será mais fácil. Ótimo, ótimo. Riu ela, nervosamente. Estou com fome. Dentro de uma hora almoçaremos. Enquanto espera, poderá descansar um pouco aqui, ou no salão, se prefere. Lá encontrará pessoas muito simpáticas. Talvez haja algum inimigo meu. Não, não. Garanto-lhe. Faremos uma coisa. Enquanto se distrai no salão com os demais hóspedes, eu sondarei a doutora Moeller. Talvez consiga saber por que ela a odeia. Assim poderemos vigiá-la melhor. Está bem. Está ótimo, doutor Schwartz. Ó, eu. Não poderia chamá-lo Carla, doutor? Naturalmente. E não esqueça que sou seu amigo. Não esquecerei. Obrigada, Carla. Cuido-a acompanhará ao salão. Primeiro tenho que arrumar minhas coisas. Sou muito cuidadosa, Carla. Eu mesma descerei quando tiver posto tudo em ordem. Perfeito. E agora, seria conveniente que se despedisse dos seus amigos. Jean e Arma apertaram a mão da formosa jovem de olhos azuis, sorrindo um tanto crispadamente quando ela os beijou no rosto. Vocês prometeram vir me visitar, lembrou. Faremos o possível para vir amanhã mesmo, disse Arma. Se o doutor permitir, ponderou Jean. Monique Lafrancie voltou-se vivamente para Schwartz, que sorriu com simpatia. Claro que permito. Mais ainda, se não vierem, eu os mandarei buscar. Ela sorriu, com uma comovedora expressão de reconhecimento nos olhos brilhantes. Jean e Arma saíram, acompanhados por Marlene Moeller e Karl Schwartz. E atrás destes saíram Guido e Conrad, deixando-a sozinha, segundo seu desejo. Parece que a crise vai se tornando aguda, comentou o doutor, enquanto percorriam o corredor. Ainda esta tarde, farei alguns encefalogramas. Só depois poderei dar um diagnóstico correto. Compreendemos. Não queremos insistir quanto ao pagamento. Doutor Schwartz, mas... Bem, se algo não sair direito, que não seja por falta de dinheiro. Compreende? Claro. Mademoiselle Lafrancie fala apenas o francês? Por que pergunta? Há pessoas de diversas nacionalidades em minha clínica, Messie Lamotte. Se ela apenas fala francês, terei que dispor as coisas de modo que se relacione com pessoas que também o falem. Ah, sim. Bem, ela fala francês e inglês fluentemente. Esteve uns anos em Los Angeles. Quando, sim? Por que se cala? Messie foi uma grande decepção para ela. Parece que lhe haviam prometido tomá-la uma estrela de cinema. Houve muita celeuma e, afinal, ela regressou à França com uma grande sensação de fracasso. Muito interessante esse detalhe, observou Schwartz, e digno de ser tomado em conta. Mas, então, ela fala inglês e francês. Procurarei. Também sabe um pouco de espanhol e alemão. Mais espanhol que alemão. Muito bem. Se fala inglês, francês, espanhol e alemão, não lhe será difícil entender-se com os outros pacientes. Saberemos algo amanhã? Quando vierem visitá-la, terei minhas notas em ordem. E repito que até lá não posso garantir nada. Compreendemos. O senhor foi muito amável. Até amanhã. Até amanhã, doutor Amoeleur. Terminadas as despedidas, os dois entraram no carro e afastaram-se, tornando a percorrer os jardins nevados. Pouco depois cruzavam o portão e saíam à estrada. Voltamos já, Genebra? Perguntou Lamotte, ao volante. Claro. Nossa solicitude pareceria excessiva se ficássemos em Versoix. Afinal de contas, Genebra está bem perto daqui. Durante alguns minutos viajaram em silêncio, Lamotte atento à estrada e Faberte olhando com ar distraído as águas do lago Leman. Ao longe, como flutuando no ângulo, sudoeste do lago, viam-se alguns dos altos edifícios de Genebra, como sombras tão tênues que mais pareciam caprichosos desenhos no céu encapotado. As águas do lago tinham um tom plumbio tão sombrio que chegavam a combalir o ânimo, mas olhando para a direita, a paisagem era mais bonita, mais suave, com abetos sustendo pequenos montes de neve em seus ramos e o imaculado manto branco que cobria o solo. Não me agrada, murmurou subitamente Gene Faberte. Isto parece coisa de loucos. Não me agrada deixá-la na clínica, nem creio que dê resultado a esta imprudência. O melhor é não pensar nisso. Acha que é fácil? Deixamo-la numa ratoeira, sem saber exatamente como lhe sairão as coisas. Ela não é uma ratinha, riu Lamotte. Ora, vamos, deixe de preocupar-se. Você sabe muito bem que lhe sobram recursos para sair triunfante de qualquer situação. Oxalá o consiga. Gostaria de saber o que está fazendo neste momento. Finalmente, as maletas ficaram vazias e toda a bagagem estava arrumada no grande armário embutido. Tudo na ordem mais perfeita. Mesmo de olhos fechados, Mademoiselle La France poderia conseguir em qualquer momento o que precisasse de seu armário. A única coisa deixada de fora era a maletinha vermelha com flores azuis, que depois de tirar de uma outra maior, colocará sobre a cama. Naquele momento estava olhando, como absorta, seu conteúdo. Acabou por sorrir, fechou-a e meteu-a também no armário, sobre a pilha de maletas que, arrumara no canto da esquerda. Depois deu uma volta pela elegante e espaçosa suíte, que de modo algum parecia pertencer a uma clínica, mas a um confortável hotel de luxo. A suíte constava de três peças, quarto com banheiro, um pequeno escritório e sala de estar. Esta e o quarto tinham vista para o exterior, para os jardins, que certamente não mereciam o menor interesse por parte de Mademoiselle La France. O que mereceu seu interesse, e muito atento, foram os quadros, mesinhas, poltronas, floreiras, lâmpadas, tapetes. Qualquer coisa sob a qual ou atrás da qual se pudesse esconder algo de reduzido tamanho. Também examinou o piso e o teto das três peças, a pequena estante e os espelhos da penteadeira, do banheiro, o da sala em sua preciosa moldura de ébano. Durante dez minutos, examinou tudo, cuidadosamente. Por fim, tirou do armário a maletinha vermelha, abriu-a e dela extraiu um maço de cigarros ingleses. Acendeu um e tornou a olhar especulativamente em torno. Depois guardou novamente a maleta e abandonou a suíte. Dois minutos mais tarde, orientada por uma amável enfermeira de uniforme branquíssimo, encontrava o salão. Entrou nele olhando para todos os lados, sorridente. Os saltos de seus sapatos não fizeram o menor ruído sobre o grosso tapete, mas todos ergueram a cabeça e olharam na fixamente. O salão era enorme, com meia dúzia de janelas dando para os jardins. Confortável, cálido, sério e elegante. Poltronas, mesinhas, sofás, estantes, aparelhos de rádio e televisão, bonitas lâmpadas, quadros. Tudo perfeito e de excelente gosto. Havia ali umas vinte pessoas, das quais cinco eram mulheres. Duas anciãs, uma de meia idade e duas jovens, não exatamente bonitas. Os homens eram todos idosos, sendo três velhotes. Dois deles estavam jogando xadrez, a uma mesinha de canto. Sentado junto a eles, um homem de quarenta anos. Olhos negros e penetrantes, rosto duro, assistia a partida. As duas anciãs tinham estado conversando. Mas ficaram em silêncio ao surgir a nova cliente da clínica. Também havia seis homens que tinham estado conversando, repartidos por dois sofás defrontantes. Os outros liam livros ou jornais, exceto um, que estava escrevendo, sozinho a uma mesinha do canto oposto ao dos jogadores de xadrez. Bom dia, saudou Monique. Houve um murmúrio prolongado de resposta. Súbito. Todos deixaram de olhá-la. O que escrevia continuou sua carta. Os enxadristas concentraram-se no tabuleiro. As velhas continuaram conversando. Monique sentou-se numa das poltronas afastadas, perto de uma das janelas. Fumavam tanto nervosamente, olhando de relance, com receio, os personagens que ocupavam o salão. Ao olhar para uma das moças, esta sorriu. Era uma lorinha com grandes olhos acinzentados, que pareciam olhar para dentro. Talvez tivesse vinte anos, pálida, delgada, um pouco ossuda, tinha o peito quase liso. Sem nenhuma elegância no vestir, parecia nunca ter pensado em semelhante assunto. De repente, a jovem magra e loura levantou-se e veio sentar-se diante dela, em outra poltrona, sempre sorrindo timidamente, como assustada. Meu nome é Pamela, murmurou. Pamela Higgins, eu sou Monique La France, disse esta, também em inglês. Ah, é francesa. Falo um pouco de francês, mas não importa. Eu falo inglês, como vê? Sim, estou vendo. É nova aqui, não? Cheguei hoje, não me refiro a isso. Quero dizer que nunca esteve antes aqui, não é? Nunca. Você já esteve? Oh, sim. Muitas vezes. Ah. Os outros também estiveram muitas vezes? Caro. Sorriu Monique. E acrescentou vivamente. Eu tampouco estou louca. Isso se vê. Riu Pamela. Eu logo compreendi. Você é muito bonita. Monique, você acha? Muito obrigada. Pamela. A lourinha aproximou mais sua poltrona. Sebe? Quase todos aqui estão loucos. Mas deixam-me sair, às vezes. A mim também, claro. Porque depois de alguns dias compreendem que não estou louca. Só faço algumas coisas esquisitas, de quando em quando. Então, trazem-me para cá e quando saio estou muito melhor. Isto aqui é bom. Tranquilo. Ótimo. Eu também quero estar tranquila. Você conhece todos os hóspedes? A maioria. Há dois novos, mas os outros quase sempre os vejo. Bom, algumas vezes. Quero dizer. Entendo. Sabe seus nomes? Caro. Há alguém que se chame Maximilian? Não. Por quê? Por que não gosto das pessoas que têm esse nome? Pamela Eguin surpreendeu-se. Arqueou as sobrancelhas. Ficou pensativa uns segundos. Finalmente a sentiu com a cabeça. Muito séria. Tem razão. Uma pessoa com esse nome não merece confiança. É o que eu penso. Também eu. Agora que você disse. Há algum nome que lhe agrade? Sim. Archibaldi. Há. Sinto muito. Mas não sei de ninguém que se chame Archibaldi aqui. Eu bem não queria vir. Está vendo como tinha razão? Por que vir aqui, se não há ninguém que se chame Archibaldi? Tem razão. Aprovou com entusiasmo Pamela. A mim também me agrada esse nome. Você gosta de flores? Claro que sim. Então depois eu as mostrarei. São muito bonitas. Agora foi Monique quem se surpreendeu. Mas não há flores nesta época. Não vi nenhuma. Pamela. Na estufa. Riu a lourinha. Há milhares de flores na estufa. Pensou acaso que eu estava louca de verdade? Não sabia que aqui houvesse uma estufa. Mas sei que você não está louca. Se estivesse, não gostaria de flores. Pamela Eguins ficou de novo pensativa uns segundos. Antes de tornar, a sentiu com autêntico entusiasmo. E verdade. Se estivesse louca, não gostaria de flores. Vejo que não há nenhum chinês aqui. Chinês? Chinês amarelo? Sim. Um chinês amarelo. Da China. Não. Não há nenhum. Por quê? Não me agradam os chineses. A mim, tampouco. Entusiasmou-se mais ainda a Pamela. Detesto os chineses. Menos mal pensei que houvesse algum aqui. Felizmente, não. Menos mal que não há nenhum aqui. Ficaram em silêncio uns segundos. Por fim, Monique ofereceu seus cigarros ingleses a Pamela, que aceitou encantada. É fumo inglês? Disse-lhe. Sim. É fumo inglês. Gosta de fumo inglês? Muito. Mais que de nenhum. Eu também gosto de fumo inglês. Acha que estou louca por isso. Monique? Claro que não. Por que nesse caso também eu estaria? Isso mesmo. Alemães, sim. Deve haver aqui. Há alguns. Mas estão todos loucos. Coitados. Japoneses tampouco deve haver. Hein? Não. Gosta dos japoneses? Eu também não. Depois de mais alguns minutos dessa conversa enervante, Mademoiselle Lafrancie ficou sabendo que ali havia alemães, franceses, italianos, um americano, um russo, alguns ingleses e dois suíços. O americano era o que? Estava lendo um livro e, segundo Pamela e Ginz, não parecia estar louco, de todo. Monique pôs-se a rir, guturalmente, chamando as atenções gerais. Inclinou-se para a lorinha. Se há um nisso, deve brigar muito com o americano. Não? Não. Os dois não brigam. Nem se insultam? Nem se insultam. Então, sentenciou Monique, sacudindo energicamente um dedinho, é que estão loucos de verdade. Eu já disse que todos estão loucos, menos eu e você. Olhe, o russo está nos olhando. Pamela encolheu-se, amedrontada, acompanhando o olhar de Monique. Não, a murmurou. Aquele não é o russo. O russo é o que está vendo Von Ampley e Messie Varine jogar xadrez. Tem umas orelhas enormes. Parecem as de um elefante. Você gosta de elefantes, Pamela? Eu sim, também eu. Adoro os elefantes. São bons. Querem muito a seus filhos. Você quer bem a seus filhos, Pamela. E você? Eu não tenho filhos. Ah. Eu tampouco. Parece que tive uma vez, mas creio que o perdi, ou algo assim. Não lembro bem. Parece que era louro. Monique olhava fixamente a jovem inglesa, que tinha deixado de falar e cujo rosto adquirir uma expressão, estranha. Súbito, ela começou a chorar impetuosamente, com um sentimento profundo, acabrunhador, e antes que pudesse tentar consolá-la, uma enfermeira veio correndo. Passou um braço pelos ombros de Pamela, ajudando-a a levantar-se. O desconsolo da coitada era total. Também Monique pôs-se de pé. Eu? Eu só estava falando com ela. A enfermeira esboçou um sorriso forçado. É hora do almoço, disse um tanto secamente, erguendo a voz. Senhoras e senhores, todos ao refeitório. E depois, duas horas de descanso, todos se levantaram mansamente, docilmente. Monique não sabia o que fazer, olhando penalizada para Pamela, que continuava chorando desconsoladamente. Sinto muito. Eu não lhe fiz nada. Nada. Ela é tão simpática. Não se preocupe, Mademoiselle La France. Vá almoçar com os outros. E depois descanse por duas horas. Às cinco, o doutor Schwartz a examinará. Não se preocupe, 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 não se preocupe